O ataque do jacaré, tá? Firmando. O ataque do jacaré foi esse aqui. Ele tava ali, ó. Só que já tiraram ele. Aqui é uma fonte. O pessoal joga uma moedinha aqui. Pra desejar, sei lá. Olha aqui esse de ser humano. Olha como é, tipo uma gruta, tá? Olha. Esse também tem arara. Esse é dentro de uma loja aqui. Arara. Olha os peixes. Olha o que depois esse jacaré que me atacou. Olha os peixes. É lindo. Aqui, dentro de uma loja. É assim. Só pra ver. E aqui é a loja e ali é a Camila. Ai. Ai.